MÚSICA 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 Tá chegando o tempo, tá chegando a hora Que cantar tem apoio da vitória Toda louca, toda prova tem um final O ar de fideu, a pessoa é calma Vai destruir, vai salvar Resolver, resgatar Vai curar, libertar Transformar, levantar Abençoar, prosperar Resolver, vai trazer Resolver a oração Tá chegando o tempo, tá chegando a hora De cantar tem apoio da vitória Toda louca, toda prova tem um final O ar de fideu, a pessoa é calma Tá chegando o tempo, tá chegando a hora De cantar tem apoio da vitória Toda louca, toda prova tem um final O ar de fideu, a pessoa é sobrenatural O ar de fideu, a pessoa é sobrenatural Vai ser sobrenatural Não, não, não Tá chegando o tempo, tá chegando a hora Obrigado.